Que barulho é esse? Que isso? Ai meu Deus, o que que é isso cara? Cara, tá vindo ali! É enorme! Salve galera! Beleza? Lord Brian de volta com Through the Woods Floresta Dentro Segundo episódio, se você não assistiu o primeiro episódio, o link está na descrição do vídeo não perca o primeiro episódio é um jogo independente de suspense e mistério de mundo aberto, passado numa floresta na Noruega, com criaturas mitológicas nórdicas essa mãe está atrás do filho dela que foi sequestrado e ela está atrás dos rastros dele nessa floresta tensa lembrando que está escurecendo está anoitecendo e uma tempestade se aproxima vamos ver o que acontece o nome do filho é Espen, ela fica gritando o nome dele mas vale a pena não deixe de assistir o primeiro episódio link na descrição do vídeo ok? vamos ver o que acontece no de hoje é um jogo que eu não sei nada sobre ele é um jogo muito pouco conhecido mas que é bem bacana passa um suspense bem forte o ambiente é bem legal e vamos lá em frente procurando pelo Espen olha aí a lua começando a anoitecer ficando escuro o que é isso aqui cara? ponte quebrada tem que descer tem que descer vamos descer então uma gruta sei lá um negócio bem estranho teve um desmoronamento dá pra ver que as rochas estão todas amontoadas vamos dar uma olhada se tem alguma coisa aqui no fundo antes de seguir em frente tem uma passagem ali tem uma escritura aqui uma escritura vamos em frente não tem nada ali pra pegar pra ler pra interagir olha só isso como é apertadinho luz será que tem criatura aqui dentro? eu não sei o que esperar desse jogo realmente eita olha aí ela achou achou peça de roupa do Espen o casaco que ele estava usando e a lanterna por favor não machuquem ele não machuque ela agora está preocupada porque o Espen agora está sem casaco não sabe o que aconteceu com ele realmente é desesperador e aí a gente acho que passou uma etapa aí da história vamos em frente pelo menos a gente vai ficar com a lanterna do Espen ele falou que o filho deve estar com frio sem a jaqueta está preocupada e olha a lanterninha aqui vamos seguir em frente ele foi tirado de mim isso realmente está acontecendo aquele pedacinho aquele pedacinho de casaco com aquele casaquinho num lugar escuro eu deveria protegê-lo ele confiou em mim a jaqueta a jaqueta é um símbolo da minha falha ela vai tentar trazê-lo de volta vamos lá então vamos em frente olha aí está ficando cada vez mais escuro o sol realmente agora está se pondo para valer está silencioso está estranho vamos em frente essa floresta aqui é tenebrosa e é meio sobrenatural ela eu nem sei o que eu posso esperar dessa floresta não faço a menor ideia mas se passa na Noruega e tem um toque aí de lendas nórdicas criaturas míticas da Noruega da dos vikings dessa época podem estar presentes aqui nessa floresta tá olha aí um um lago vamos dar uma boa olhada em volta um monte de planta dentro do lago vou ficar com o ouvido atento está muito silencioso uma roda uma runa ali eu acho que é um daqueles pontos de salvamento é legal porque aí se eu morrer sei lá acho que eu volto daqui então está aqui é o segundo que a gente passa eita agora o som ficou meio sinistro hein olha e parece que anoiteceu de vez nossa que se tô com medo galera tô com medo hein mas eu sou uma mãe desesperada então eu tenho que ir atrás do meu filho que deve estar com mais medo ainda não temos escolha a gente tem que tentar achar o desesperada olha que sinistro olha que sinistro eu tô indo devagarinho pra ouvir todos os sonhos vamos lá vamos em frente hein ai o que é isso caraca alguma coisa pulou na água ou saiu da água não sei alguma coisa se mexeu na água imagina onde que tem água tá água aqui olha a lua que bizarra a lua que que é isso esse mundo aí tá bem estranho hein que lua é essa cara lua partida ao meio parece que teve um impacto e tem umas espadas gigantes espincadas ali parece um monumento vamos dar uma olhada mais uma daquelas escrituras que não passa tô passando barulho barulho do barulho da água né não sei se é um mar tem cara de ser água doce tem cara de ser um lago mas isso é barulho de onda né vamos ver se dá pra nadar não não consigo e aí tem esse monumento esquisito que parece sem saída parece que eu tô num beco sem saída não consigo passar não passa vou voltar pela trilha então vamos voltar por ela pra cá será que dá pra passar por aqui vamos ver vai vai que não passa também não é bem o mundo aberto é mais ou menos mundo aberto porque existem caminhos que você meio que tem que seguir você não pode ir pra onde você bem entende então não é um mundo aberto vou chamar de mundo semiaberto e vamos voltar pelo caminho entrando tá bem escuro aqui também não passa a gente tá preso na trilha que barulho é esse? o que é isso? ai meu deus o que que é isso cara cara tá vindo ali é enorme meu é um troll caraca aquilo ali é um troll vaza 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 cadê o caminho cadê o caminho ai meu deus ai não tá chegando tá chegando eu tô preso ai meu deus bora bora corre 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 ele tá vindo pior que lá na frente não tem saída ele tá correndo não ele tá chegando nossa nossa cara ele me matou ai o jogo é sinistro é bem mais sinistro do que eu esperava ele me matou eu morri vamos ver o que vai acontecer se é isso mesmo carregando vamos ver se eu vou aparecer desmaiado ou se eu morri mesmo não faço ideia eu acho que ele me pegou cara olha aí voltei pro ponto salvo o último ponto salvo então ele me matou mesmo eu morri ai eu tenho uma segunda chance agora porque o jogo salvou automático e é isso que jogo da hora me amarrei nesse troll deu medo pra caramba difícil eu sentir tanto medo assim a respiração dele o passo pesado ele vindo acelerando e ele vem pra cima pra matar mesmo do caramba me amarrei nos vemos no próximo episódio não esqueçam de deixar o like valeu galera fui não esqueçam de deixar o like e aí Obrigado.